Trilando a pita o árbitro, Messi na bala, o Cresciúma, o Grêmio fica... Olha a chance do Cresciúma na cara do gol, por sobre o golinha de fundo. Que chegada na direita, levantamento, fechado pra fora, hein? Aí, aí não caprichou o Davi, o Zagrão foi brasileiro. Olha a checada do Cresciúma pra cara do gol, pintou o gol, batida pra fora. É o Pet, pra você no replay, Pet chegou, e aí ele bateu, ela passou ali. Olha a chance, a batida pra fora. E agora a do Eliel, hein? Que grande oportunidade tá aí, olha, o Grêmio marcou bobeira na cobrança do lateral, foi rápido, olha aí, ó. Olha que bobeira, sistema defensivo, aí o Eliel número 8. O Cresciúma, batida pro gol, o goleiro pegou. Pega, João Vitor! 26, primeiro tempo, quase 27. Meu Deus, a bola passa direita, a desviada vai fora ali de fundo. Meu Deus, passa direita do gol. Olha a rasteira, agora chegou o Grêmio. Chegando, Leão, a bola pra área. Opa, penalidade máxima marcada. Vai fazer o cruzamento e a bola bateu. Eu pratiquei. O Cajão Vitor pegou, botou o Iago. Gol! O goleirão defendeu a primeira, voltou pro Iago, que meteu pro fundo do gol. Um pro time do Cresciúma. Olha o capixaba, levantamento pra boca do gol. Gol! Bola na rede. É o 15, Pedro Manuel Zagueiro. Vem bola pra área. Olha a chance do Cresciúma. O goleiro pegou, largou. João Vitor pega de novo, João Vitor. Que chance. Invadiu, cruzou pra trás. Adriano, olha a chance. Pega o goleiro, Cauã. Boa bola, tocou na frente. Olha a batida do Mike. Goleiro defendeu, largou, pintou o gol. A chance, defendeu o goleiro de novo. Cauã. Que passe do capixaba, hein? Que achou muito bem o Mike. O Mike finaliza bem, o Cauã faz a defesa. Na sequência, o Cainan já tava impedido. Vai lá pro Adriano. Olha o bombomento do time. Do Cresciúma, Adriano bateu. O goleiro largou, a bola vai entrando. Gol! No jogo, o Cresciúma. Dalmoro, número 17. Tocou na bola pro fundo do gol. Dois pro Cresciúma. Bola pra área. Olha o rebote aqui. Pro Felipe. Tocou o Guilherme na chance do gol. Bateu pro gol. Tá impedido. Vale nada. O Regis invadiu o Regis. Penalte. O árbitro, a batida, pra fora. Eric, isola. Aumento, olha a curva pro gol. A cabeçada na direção do gol. Olha aqui, ficou na grama e vai embora. Final de jogo em São Carlos. Estádio Luiz Augusto de Oliveira.